VAMO CABERES! Mas ele peida na farofa Não tem medo, jovem covarde, bate bem É pra acabar com a sua vida Mas por que isso? Não dá nem pra perceber também Ah, bom, menos mal então, né? Meu filho nunca foi de briga, nunca briguei desse jeito, t-t-t-t-t na minha vida Agora quando eu vi aquele cara segurando a Cleide, eu... Ah, você não imagina como foi dolorido pra mim Ele passou esse tempo todo me esperando e... A CIDADE NO BRASIL